Se um L é fraco, a corrente é fraca, tá ligado? Só não esqueçam disso, porque aqui é um por todos! Tô suru! Um por todos! Tô suru! Um por todos! Tô suru! Um quilo! Um quilo! Um quilo! Um quilo na linha de frente, um quilo na linha de frente, mano! Um quilo na linha de frente, um quilo na linha de frente, mano! Deixa a cena preparada, quem não tiver pronto não sustenta a caminhada, é mais que gana! Solê, vadé, é o plano de uma vida toda entregando uma cena que prende, liberta, ensina! Dominando a cada dia o futuro, presente, cria pra amanhã, não darei nada! Eu entreguei tudo o que eu tinha pra essa história ser minha, pondo a alma em cada linha pra essa história ser contada e agora vai! Ela me olhou diferente depois que eu desci do palco, é... E aí